A gente está fazendo uma pesquisa de compotas e chutneys. São métodos de preparo que conservam o alimento. A gente está usando cerveja, que tem úculo, que é um dos ingredientes principais da cerveja, e ele é um conservante natural. Então, por ser um conservante, a gente aumenta ainda mais a quantidade de tempo que ele pode ficar em uma prateleira, por exemplo, na sua casa ou até em supermercado. Cozinhar pode ser um hobby, uma atividade profissional ou até objeto de pesquisa. No Senac RJ, alunos e chefes de cozinha podem conhecer novas tendências e antigas tradições na gastronomia. A gente segue muito quais são as novas tendências, busca como fazer um produto de várias maneiras diferentes. Então, hoje a gente desenvolve papéis comestíveis, embalagens comestíveis, fermentados, salames vegetais. Eu, quando vim estudar no Senac, fazer o curso de chefe executivo, vinha de uma área completamente diferente. Eu sou advogado de formação. Resolvi largar, porque cansei e queria fazer o que eu gostava. Acho muito importante que as pessoas tentem desenvolver o que elas gostam de fazer. A ousadia em criar é que traz as modificações na sociedade, nos hábitos. Então, acho que para nós é muito importante estar por trás disso.